Olá, ginhos e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, saiba onde está o corpo de Yusuf na série Turca Minha Vida. Confirão a seguir! O corpo de Yusuf irá sumir na série Turca Minha Vida. E no vídeo de hoje, você vai saber onde está o corpo. Tudo começa quando Mucela resolve retirar o corpo de Yusuf da casa de seu irmão para que ele não seja incriminado. Para isso, ela resolve pedir ajuda a Salih, seu ex-namorado, que ainda é apaixonado por ela. Após ter retirado o corpo, Salih não conta a Mucela onde enterrou Yusuf. Logo depois, ele pega todos de surpresa ao denunciar Mermet como o assassino do pai de Asret. Mucela se arrepende, pois isso não estava nos planos. Logo depois, Nurã, Efissun e Mucela vão tirar satisfações com Salih, que diz a ambos onde o corpo está. E para incriminar ainda mais Mermet, ele revela que enterrou o corpo no jardim da mansão. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!